Na semana em que se comemora os 10 anos do Estatuto do Idoso, o NBR Notícias está reforçando alguns direitos das pessoas da terceira idade. E hoje, o assunto é saúde. Você sabia, por exemplo, que é direito da pessoa com 60 anos ou mais ter um acompanhante em caso de internação em hospitais públicos e privados? Em relação a planos de saúde, nenhuma operadora pode se negar a fazer contrato com a pessoa idosa. Essas e outras informações podem ser consultadas no Estatuto do Idoso. Também disponível no site www.sdh.gov.br